O discurso de Trump na ONU foi ignorante e uma absurda explosão de ódio. Mas que falta de educação na Assembleia da ONU! Não fui eu quem disse isso. Foi o presidente do Irã, Hassan Rouhani, que é um homem moderado, com uma cultura persa de 3 mil anos. Não é um moleque semi-analfabeto como Trump. Em nove meses, esse cara conseguiu parir um feto pavoroso, causando a desmoralização da América e entregando a liderança mundial ao Putin e à China, sob o desprezo irônico e horrorizado dos líderes democráticos. O Irã concordou em não enriquecer o urânio e esse sujeito critica. E o pior é que em 15 de outubro o psicopata pode cancelar a renovação do acordo de paz com o Irã, de paz. É inacreditável. Vem falar do Irã numa hora dessas? Se ele sai do acordo, como vai conseguir algum desarmamento da Coreia do Norte? No entanto, o outro rato, o Kim, da Coreia, está salvando Trump. Deu a ele o pretexto para virar um comandante de guerra. Aliás, até concordo com o embaixador da Coreia do Norte, que disse que era o som de um cachorro latindo. Era mesmo. Durante a campanha, a Hillary Clinton disse que ela era a última barreira entre nós e o apocalipse. E é verdade. Já se discute no Pentágono Quantos milhões vão morrer na Coreia e no Japão? E o pior é que existe muita gente querendo a guerra, com uma fome louca de que algo de concreto aconteça, mesmo na tragédia do sangue? A sua eleição foi a pior coisa que aconteceu ao mundo. O Trump não é mal. Ele é o mal.